Eu podia aumentar meu E-Level. Primeira vez fazendo 10, hein, mano. Vamos lá. Concentrations. Dá umas calma aí pra nós. Primeiro, tem cuidado só com as trepezinhas, pra você não pisar nelas. Bele. Deixa ele fazer a pua aí, Rui. Ele vai puxar tudo, provavelmente. Tá lá na frente. Olha lá, ele vai puxar. Nem bati. Safe. É isso? Aham. É isso? Eu tô sem patch. E-N-N-A. Nossa, nem vou castar outra orb. Sumiu tudo. Que beleza, hein. Caralho, eu que bato pouco, bati 20k. Só trava nos pulos. Aqui, ó. Os afixos, ó. Tá vendo aqui? Que já tem, ó. Tô vendo. Tô vendo. Mas e aí? Qual que é a fita desse da fix? Nesse aqui, você vai matar o de... Esse já mataram o Sérgio. Já estoura ele, já. Cada um dá um poder. Esse aí, quando nós matar ele, ele vai diminuir nossos cooldowns. Entendi. Ih, caiu, caiu, caiu de novo. Meu Deus, olha a minha chuva na parede lá atrás, ó. Tô indo pra trás. Aí que é bom. Chuva na parede. Quer dizer que a aranha não vai conseguir escalar a parede. Diz que tá saindo. Não esquenta a cabeça não, mano. Diz que é o de menos. Se você estiver na live. É, não sei. Dá play no... É, fodeu. Mano, digita aí qualquer coisa. Não estou ouvindo. Vai ver se ele não estiver ouvindo. Como é que vai digitar, né? Depende de qual orbe você quebrar. Ah, qual desses orbes eu vou quebrar? Cada um dá um poder. Entendi, mano. Tem que romper o maço que eu dei aqui, Rúlio. Que esses bichinhos lá, eu não acho. Tá vendo que tá lá castando fogo ali? Ó, sai do chão. Entendi, mano. Você não tá percebendo muito, mas esse bicho dá um poder quando a gente mata. Eu não tô percebendo. É, eu não tô percebendo nada. É que quando ele mata, nós já matamos tudo, entendeu? Mas ele dá uma redução de cuidar o sinistro. Eu tô vendo mesmo que as runas estão gerando aqui. Pô, o rei deve estar... Ah, tá bravo. Por que nós tá fazendo um regaço aqui? O rei deve estar dando conta. Fala dele. Fala dele, Dinei. E aí, esses orbesão? É o afixo. Mata o CDR. Ele é o Cheer. Ah... Quando ele morrer, vai dar o bônus já. Pode esquecer, eu preciso vir não. E aí, os... Os caras são sempre no boss agora, os afixo. Ah, ele tem... Tem espalhado também. Você não viu que o armatório aí pra trás? Mas no boss sempre tem. Roubado, velho. É, muito bom. Nossa, tem que sair de perto do boss na hora dessas bolinhas, tá? Vai lá, ela caiu um pouquinho longe dele. Entendi. Ah, esse healer aí é, velho, é... Isso aí é out dele também. Esse cara joga bem pra caralho. Deu pra ver que ele é out. Concentrado aqui. Cara, mas a vida do boss não baixa, viado. É, velho. Tirânica, né? Esse dano piada meu aqui. Ela tem que correr um pouquinho agora. Olha, minha aceleração parece que acaba. Eu não consigo gerar runa, mas... É, se você tiver com um negócio muito baixo, é difícil, né? Se você tiver com os status todos voados. Quando a luta acaba rápido, eu consigo brincar, ó. Agora... É, isso aí é uma prova que seus status estão bem zoados. É, então. Não consigo manter, tá ligado? Não consigo... Vamos ver como é que ele vai fazer essa porra. Normalmente a gente espera aqui de fora, mas eu acho que... Que ele nem vai importar muito com isso, não. É. Foi no foda-se, pode vir. Aqui não interrompe o que der, hein. Nossa, peguei a água que parou, caralho. Nossa, tem três caras pra despelar. Eu e os dois chamam. Aí é bom, aí é good. Caralho, mas não tá nem dando tanto stack assim, tem que ter de boa. É porque o que acontece, como os bichos morrem muito junto, não fica morrendo um, estaca de novo, morre... Aham. O healer já pega e já cura nós todos e já tira os specs, entendeu? Entendi. Eles estão morrendo tudo muito junto. É bom. Quem é o que você quer que tenha mudado? É bom. 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 a correntinha agora nossa o bicho da corrente morreu o louco cara nem esperou eu pedir já despelou rapaz que isso aqui dá um meio que um lozinho aqui no cantinho ele nem vai fazer não esquece é o foda de fazer com um bt de atropelo assim é que você vai meio que esquipando as mecânica né aí a hora que eu vou fazer com a turma do crime que é o que eu ando mais mas é porque faz uma big pool aqui ele nem fez entendeu aí não precisa mesmo não às vezes ele vai fazer ela ainda não sei às vezes ele vai puxar na sala da esquerda ali cada um faz de um jeito mas como já ativou já eu acho que não vai fazer não anode vai lá para buscar também foi aí espera aqui é espera aqui ele vai só com rila e aí 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 e nossa senhora desapareceu tem de foi nada mano aí esse bicho aqui é o do skip ela vai ficar invisível a nice meus pets não vamos lá no canal porque não é uma granada nessa embora eu acho que ele vai agra é o aí a grana aqui atrás eu ia até te falar aqui que o bichinho ele fazia só que ele morreu tão rápido e nem dá pra te mostrar ele casta um tranezinho tem que desviar porque aí eu bote fé mas eu não acho que os bichos morrem Os bichos morrem muito rápido, isso é doido, cooldown nem em volta, e tem outros, em todo lugar que tem uns bichos principais tem esses bichinhos, desviar do tornado, nossa bati 50k Nossa mano, 10 mais é muito bom de fazer velho, vai tomar no cu mano, nossa senhora velho, parece que fica, nossa olha tem speed, você vira um rock tá vendo, isso aqui é meio que os cara usa pra fazer skip, pra skipar, quando quer fazer skip mata ele, nossa é a velocidade mano, É, acabou pra desviar mecânico, caraca, DK então, acho que tá no paraíso, mano, meu deus, isso aqui é o céu mano, nossa que afixo gostoso dessa temporada cara, ah melhor de longe, sempre você vai ter alguma utilidade Nossa, o meu exército dos mortos já voltou velho, e mítica abaixo ele não volta nem no último boss É então, tem aquele, esse rolê, é esse que é o problema que eu tenho lá nas outras lá, quanto mais baixo pior pra mim, eu não consigo fazer minhas coisas voltar Qual o pacto que o Huli tá usando, é o Necrolord, mano, tô usando Necrolord Ué, quem entrou aí? Ah, o cara do, do xamã O healer tá com tanta preguiça que ele não tá nem desviando os mecânicos Esse boss agora que é chatão, né mano Ah, com o cara que sabe jogar, você vai ver que nem é Nossa, ele é bom, eu tô de Necrolord, eu não tô, velho, esse boss aqui Olha aí, ele não viu que você abriu a lanterna Ah, agora viu Bom que minha skill foi tudo no vento, né Ah, meu dane Eu taquei lá e ele puxou Nossa, eu tô no céu, velho, eu tô batendo mais de 10k toda hora, velho, que delícia Ai, 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 ai Que isso? Ah, linkou aqui É, é, acerto ele achou que não ia morrer Mas deu uma ardida aqui mesmo Todo começo de pé que eu bato 20, 30k, ai depois vai caindo Nossa, eu já vou puxar a gargula lá, velho Ah, não tem gargula não, nossa, eu esqueci Vou ficar sem burst no boss Por que que não tem gargula? Eu pensei que tinha uma gargula aqui, velho Gargoyle Nossa, eu vou ficar sem burst no boss Vocês vai ter que lustar que eu fiz uma tragédia aqui, eu não vi que tava no cooldown Nossa, eu tô sem burst no boss, vai ser lindo isso aqui Ai, não deu tempo de correr da segunda Quando você desviar da primeira, já vai pro outro lado Pode crer A hora Nem pensar, nem nada Desviar da primeira, já vai pro outro lado Ah, tá vindo aqui, ó, tá vindo aqui, ó, já pode ir pro outro lado, já Mata a abominação, aí Nossa, tomei essa É sempre vai vindo do lado oposto, ó Tá vendo, ó, você já desvia e a próxima vai vindo do outro lado Bota fé Tá vendo? Já pode ficar do outro lado, já que aí você nem toma Olha, ó, veio e agora já passa pro outro lado Ah, bota fé, tem um ritmo essa luta aqui De um lado pro outro E aí você dá um passinho Ela vai passar aqui, já vai pra direita A hora que ela passar, já vai pro outro lado Aí, ó, passou, vai pro outro lado E aí ele dota o bagulho no chão, aí a gente dá um passinho pra trás Isso Mata o Minion Ela tá vindo da direita Agora vai pra direita, todo mundo E assim segue Agora vem pra esquerda, aí vai E dança, e dança Uh, nice aí Rapaz Agora tem uns afecos que atrapalham muito isso aí Tipo, terremoto, é chato O pet tá vivo? Tá, mano, tá Tá vivo Usa esse aqui do pet quando ele tá transformado pra bater pra cara ali Principalmente Ué, o cara desceu Nem vi a porcentagem aqui Não, 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 não Não, não Você está longe de lá Para mim os piores são estremecedora e explosiva. Cara, estremecedora para caster é aquela triste, né? Que tem que dar um passinho para cancelar o caster, né? Lembro de uma delas. Estremecedora é o terremoto, né? É, o terremoto. Olha o tornado também, ele enche o saco de caster. Nossa, o tornado é chato também. Eu vou guardar o luxo para o último boss, né? Nem vou usar esse aqui, não. Como ouça interromper minha pesquisa? Ô, mato de haste para nós, velho. Nossa, mato. Eu foquei ele. É legal que a gente... Não, vamos lustrar, não. Vamos deixar para o último boss. Pega três negocinho aí, viu? Meu bloco tem umas vezes que está dando umas canceladas. Eu não sei o que é. Vixe, quem que morreu? Foi o healer? Nossa. O healer morreu, velho. Agora eu morri também. Meu Deus, velho. Eu acho que eu tomei a... Lustrar, não era para lustrar, não. Era o último boss. O peito está morto. Tem que ser mais de três, hein, mano? Não. Eu vou voltar no tempo. Eu vou pegar só duas para sobrar para vocês. Vamos lá. Tô full concentrado aqui, como se fosse valendo a vida, mano. Olha lá, acabou meu haste. Ai, a dor. Joga a carapaça aí. É, nice. Eu tinha jogado na outra. Essa não fui eu, não. Ah. 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 Faca o boss. Na fé. Ixi, me deixaram sozinho na fé aqui. Eu acho que eu vou também. Eu acho que eu vou. Nossa. Ah, eu sozinho deixei ele 6%? Eu bati também Ah não, era antes da explosão Ah tá Ufa Tá acabando Nossa, ainda tem esse corredor triste, né velho Esse corredor aí de frost é uma delícia Nossa É porque o frost vai ficar estacando o bagulho Batendo Tragosa até, não dá mais Ele traz aqui? Vai, vai trazer Nossa, tinha um pack aqui Nossa, essa parte é... E você não fugirá da regra Ai peguei o agro Ai, essa explosiva me deixou castar, meu Deus Que saco Nossa senhora Ah, essa parte aqui é muito fé em Deus, né velho É fé, a câmera buga mais que não sei o que Pra mim ele é mais chato também Nossa, é acreditar em Deus e andar pro lado E foda-se Fica ali de longe É, sacinando Tem uns tanques que eles davam pra escada ali Eu acho ruimzão, cara Essa parte aqui eu ponho foco no boss Eu dou um foco, cara Eu nunca perco aquele de... De algo, sabe? Aham Tô tentando interromper os bichos Mas os bichos morrem muito antes, velho É, tô procurando o bicho ali assim Nossa, aí veio o bonde Usar a fixo faz o pack ficar maior, né? Nossa senhora, velho Vem três de uma vez Ai Nossa, agora que eu fiz a manhã do healer, tadinho E assalta só no começo Vem pra power, né? Nossa senhora Quando ele usa a skill dos ventiros, os bonecos sonam, velho Quando o xamã, o rotar, usa a skill dos ventiros, os bonecos desaparecem Derrete, né? É Ah, seifa, sei lá Seifa, cadeado Nossa, essa safe é muito da hora, mano Depois eu vou testar jogar de frost pra ver se eu bato mais ou bato menos É, pelo que eu vi, ele vai ser só com um force set mesmo, que ele vai dar muita diferença Entendi O boneco parece que muda, vira outro Uh, dor na mão vem como, chat Mano, o rotar vai ter tendinite, jogar de xamã e hansi na moral Caralho, mano Deu, tá bombado Ele coloca max DPS Ah, é pra ver a rotation, mano Poderia ser uma boa, hein Tem um... Uma wikiara que faz Mano, eu tô 2, 4, 5 de 10 level, velho Sem tier 7 Tô aqui pau a pau com os caras, mano Dependendo dos pulzinhos Agora não tem... Não tem lust Agora eu estou lá, tá Preferindo esse boss Nossa Nossa, nós estamos bufados com velocidade É, não Eu caí da plataforma aqui Bateu o coque, sentou o trem e a plataforma Não vai gostar disso Cara Aperta pra frente e vai lá na parede, mano Nossa, sorte que tem velocidade, velho Não tinha mamado nessa aí Vou colocar o max DPS só pra ver qual que é o rolê mesmo Se tem alguma coisa que eu tenho que melhorar Uma coisa que eu tenho que melhorar Beleza Comodação Não tenho Um Um Ficou com a nossa vida, gente É, você viu a pancada? A sua também foi por som? A gente deve ter tomado aquela cutilada Tudo junto, eu nem vi Aí, ó Pega a bola, você já deu O que? O boss não morre Ufa! Aô, mas bom, aqui aí, mano, beleza? Como é que você tá? Ai, ai, véi Ai, minha mão, mano Hoje não Hoje sim Ó, foi pra 12 Rapaz do céu Vocês são muito brutos Meu dropzinho vai, pai Eu mereço Eu mereço Ah, feio nada Parece que veio um item só? 35 de ânima Só o anel que o cara ganhou ali? Ei lá, véi Vou dar um thank you guys aqui Thank you guys Valeu, mano Obrigadão, Rotaro Dinei Valeu, meu Rúlio, você que poderia passar superfoodo e eu vou ir pra mim usar Cara, eu tenho que salvar ele no... No... Nossa, eu nem lembro qual que é o... Pastebin? Paste alguma coisa? Eu até consigo, mano, mas eu preciso salvar Tá, no chat não dá pra colar? Deixa eu ver Acho que vai ficar muito grande, né? Profile... Pode ser enviar como arquivo de texto Exportar perfis... É que eu só troquei pra venti e aí, véi Tô bagunçado Nossa, plugin... Nossa, mano... Mas... Porra, mesmo assim bateu pra porra Manda privado qualquer coisa Cara, eu vou ver se... Ó, vou tentar copiar isso aqui, ó Ela vai copiar uma string no chat, hein? É, aí... Ó, você pode botar num bloco de notas Que aí você envia o bloco de notas Como é que você seleciona tudo? Já tá... Ó, dá controlar Cliquei dentro, dá controlar Ah, pega? Nice Vamos ver se foi isso aqui no chat Vê se pega tudo aí, mano, no chat Eu acho que não vai pegar Ah, pegou só o começo, ó No chat não pega tudo, não É... É, ele tem um limite, né? Droga Eu vou ter que salvar isso aqui no bloco de notas, mano E te mandar Me manda mensagem no privado depois É mais fácil É isso, é isso, galera Tamo junto